Dinheiro não traz felicidade. Quando algum imbecil fala esse tipo de coisa pra mim, eu juro pra vocês que imediatamente eu sou tomado por uma vontade quase que incontrolável de dar um soco na cara dele com tanta força que vai parar eu e ele no hospital pra tirar minha mão de dentro da boca dele. Sem sombra de dúvida, essa é uma das coisas mais imbecis que eu já ouvi em toda a minha vida. Tirando as coisas que o Felipe Neto fala, é claro. Dinheiro não traz felicidade. Bom, deve ser por isso que lá na África, né, Sudão, Sul, Somália, Etiópia, deve ser por isso que lá naquelas bandas todo mundo não se aguenta de alegria, não é verdade? Pessoal lá é feliz demais, meu Deus do céu. Lá tem duas, três festas por dia. Se um dia você tiver a oportunidade de viajar naquela região, você vai ver do que eu tô falando, você vai entender do que eu tô falando. Você vai ficar perdido, você vai falar, meu Deus, tem tanta festa, tanta boate, tanto lugar legal pra ir que eu nem sei por onde começar. É churrasco todo dia. Afinal de contas, se riqueza e dinheiro não traz felicidade, bom, com certeza pobreza e miséria devem ser o ambiente mais feliz que um ser humano pode querer viver. Dinheiro não traz felicidade. Eu tenho duas teorias sobre quem inventou essa frase, sabe? Uma delas é um cara que tinha inveja das pessoas ricas, e aí ele começou a falar isso pra se sentir bem consigo mesmo e assim permanecer estacionado na vida. Assim nunca se quer buscar uma melhora pra si mesmo. E a minha segunda teoria é que foi um cara rico que falou isso. Imagina só, ouvir isso da boca de alguém que tem grana. Meu Deus, o cara tá falando que dinheiro não traz felicidade, então é melhor eu continuar aqui na pobreza, não é? Mas na verdade o cara rico só falou isso porque ele sabe muito bem que se você continuar pobre, você sempre vai ser uma pessoa mais fácil de se controlar e de se manipular. Porque ele sabe que você vai fazer qualquer coisa por uns trocados. Coisas que ele jamais teria coragem de fazer pessoalmente. E por isso é extremamente importante pra ele te manter pobre. Dinheiro não traz felicidade, mas o que traz felicidade? A resposta pode te assustar um pouco agora, mas a verdade é que nada, nada além de você mesmo. Se você passar a vida buscando encontrar a felicidade em outra pessoa, ou em bens materiais, ou seja lá o que for, você vai ser infeliz pra sempre, até morrer. Porque a felicidade não tá em pessoas, não tá em objetos, não tá realmente no dinheiro, ela tá em você. Você sempre esteve. Mas você não consegue perceber porque você quer ficar feliz o tempo inteiro. Você acha que a felicidade ideal é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e 365 vezes no ano. Quando na verdade a nossa vida é feita de momentos. Você não vai ficar triste pra sempre, assim como você não vai ficar feliz pra sempre. A primeira coisa que você tem que aprender é ser feliz consigo mesmo. Isso é uma merda. Porque não foi nada fácil pra mim, e até hoje não é, me sentir feliz. Mas eu evolui bastante. Depois de aprender que a felicidade não tá em coisas, nem em pessoas, e que somente eu sou capaz de fazer certos momentos felizes na minha vida, aí sim eu fui atrás de alguém de verdade pra fazer parte da minha vida. Eu simplesmente cansei de me casar, namorar, tudo isso por impulso, tudo isso com a esperança que minha vida ia melhorar, e aí sim eu ia ser feliz, porque, nossa, encontrei a pessoa na minha vida, a pessoa que vai me fazer feliz. Quando na verdade tudo aquilo não passava de ilusão, frustração e desespero. Nenhuma pessoa nesse mundo vai te fazer feliz. Acontece que a verdade sobre dinheiro trazer felicidade ou não é muito simples, é muito básica. Você não pode falar uma imbecilidade dessa. Ah, dinheiro não traz felicidade não, realmente, ele não traz. Mas com certeza, se você fosse uma pessoa com dinheiro, você teria muito mais momentos felizes do que tristes. Momentos. É assim que formamos uma vida inteira. Momentos. Quando você compra o tênis que você quer, você não fica feliz? O carro que você tanto deseja, você vai lá e compra, você não fica feliz? Televisão, sua casa, enfim. Toda vez que você compra uma coisa que você quer, você fica feliz. E o que você usa pra comprar isso? Capim? Folha de árvore? Tronco de eucalipto? Não. Você usa dinheiro. Então sim, o dinheiro te traz mais momentos felizes do que a pobreza e a miséria. Então dizer que dinheiro não traz felicidade é de uma imbecilidade gigantesca e absurda. Um amigo meu, uma vez, voltou do velório do tio dele falando Nossa, olha só o meu tio. Ele tinha 50 anos de idade, teve um câncer e morreu. O que adiantou ter tanto dinheiro? O que adiantou ser tão rico assim? Eu conhecia o tio dele. O tio dele foi pros Estados Unidos, Inglaterra, França. Deu um rolê pelo mundo. Foi quando eu falei pra ele. O seu tio morreu com 50 anos. E ele viveu mais do que eu e você não vai conseguir viver em uma vida inteira. Eu lembro bem de ter falado pra ele que ele já tava com 40 anos e nunca nem tinha saído do estado de São Paulo. Então, quem viveu mais? O tio dele? Que morreu com 50 anos, viajou o mundo e curtiu pra caramba? Ou esse meu amigo? Que morreu com 60 anos. Sem nunca ter pisado fora do estado de São Paulo. A vida é curta, meus amigos. Mais curta do que a gente pensa. Na verdade, eu acho que ela é curta demais. Tão curta que às vezes não dá nem tempo da gente conquistar tudo o que sempre sonhou. Ou será que ela dura o suficiente e é a gente que deixa ela passar sem correr atrás dos nossos sonhos? O que você tá fazendo pra mudar? O que você tá fazendo pra ser feliz? Porque uma das coisas mais dolorosas dessa vida é o arrependimento. É por isso que eu tô mais uma vez tentando aqui no canal e vou continuar fazendo vídeo até o dia que eu morrer. Porque quando eu tiver no meu leito de morte, eu vou poder falar que eu realmente tentei. Eu tentei pra valer pelo menos uma coisa na minha vida. Pelo menos uma coisa que por alguns minutos eu acreditei que fosse dar certo. Eu já comecei a desistir de tanta coisa que eu nem consigo me lembrar. Mas esse canal aqui eu decidi tentar. Mesmo que seja a única coisa que eu tentei e fui até o fim da minha vida. É isso que eu vou fazer. E é o que eu te aconselho. Procura melhorar. Procura alguma coisa pra mudar a tua vida. Não vai ser fácil. Claro que não. Não é fácil pra gente como nós, eu e você. Você vai pensar em desistir. Você vai ficar frustrado. Você vai ficar triste. Você vai ver pessoas começando agora e ultrapassando você. Há momentos que você vai se sentir parado, travado. Vai se sentir em queda. Como eu tô agora no canal. Mas, apenas siga em diante. Afinal de contas, o que mais a gente pode fazer? O que passou, passou. E quanto ao futuro? Não podemos fazer nada em relação a ele. De um jeito ou de outro. Apenas viva. Porque você não vai ter outra chance dessa. Deixe-me ir. Preciso andar. Vou por aí a procurar. E pra não chorar. Deixe-me ir. Preciso andar. Vou por aí a procurar. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Preciso andar. Deixe-me ir. Preciso andar. Deixe-me ir. 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 Filha da puta. É o seu, Fred. 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 Alô, som. Atenção. Pra quem não sabe, daqui a duas semanas, tem uma competição nossa, uma cidade de gente, Santa Cruz do Rio Parque. É o seu, Fred. É o seu, Fred. É o seu, Fred. É o seu.